Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal de core, meu nome é Carla Amadori e começamos, no meio dessa loucura de vídeo todo dia, uma nova série. Agora nós vamos reformar um quarto infantil, era essa novidade que eu tinha pra vocês, tava muito ansiosa pra contar. E nós vamos reformar todinho. Na verdade a gente vai praticamente fazer, porque a gente vai transformar uma sala num quarto infantil no estilo Montessori. E agora em comemoração ao mês das crianças, que é em outubro, eu vou fazer em setembro vários vídeos pra vocês fazerem um quarto lindo aí pro filho ou pra... Enfim, pra alguma criança que vocês queiram. E o primeiro projeto é uma arara pra você poder pendurar todas as roupinhas e deixar tudo organizado e o melhor, ao alcance da criança. É claro que você também pode mexer ali e tal, mas é da altura dele e tudo naquele estilo Montessori que vocês já sabem. Então, ó, se você já gostou da ideia, curte o vídeo aqui embaixo e não se esqueça que se você ainda não for inscrito no canal, se inscrever. Ó, se esse botãozinho tá vermelho aqui embaixo é porque você precisa apertar ele pra receber sempre a notificação aqui do canal. Então vem comigo aprender! Todas as medidas das madeiras e também os materiais vão estar aqui na descrição do vídeo. E vai selar todas as suas madeiras, que nada mais é que passar a seladora, lixar, passar a seladora, lixar e repetir esse processo várias vezes até chegar no resultado que você quer. Se você quiser aprender certinho todo esse processo, é só clicar no card que tá aqui em cima. E como a gente tá fazendo um móvel pra criança, é bem importante que você preste atenção nesses cantos da madeira, pra deixar ele bem arredondadinho assim, ó. E você vai montar duas peças iguais a essa, assim, ó, com as duas madeiras maiores nas laterais e embaixo a peça menor a 15cm da base. Então é só marcar e parafusar dos dois lados daquele mesmo processo que eu sempre falo pra vocês, que é furar com uma broca mais fina que o seu parafuso, passar o escareador pra fazer o detalhe da cabeça e parafusar. Esse parafuso que eu tô usando aqui tem 6cm de comprimento. Feito isso, você vai marcar 19cm no topo de cada um dos seus 4 pés. Junta as duas peças alinhando a marcação que você fez dos dois lados. Lá embaixo você abre os pés até a medida que você preferir. Aqui eu usei 40cm. E marca onde elas se encontram em todas as madeiras, ali pela parte de baixo. Agora, em um lado de cada um dos pés, você vai ligar a marcação que você fez antes, de 19, com a marcação que você acabou de fazer e vai encontrar o meio dessa linha. Agora você vai furar nessas marcações. Mas tem alguns segredinhos. Primeiro, você fura com uma broca bem fininha. Depois, com uma broca chata, exatamente do mesmo tamanho que a sua arruela, você faz um furo de mais ou menos 1cm de profundidade. A que eu tô usando aqui é a broca 16. E então, faz um furo com uma broca um pouco mais grossa que o seu parafuso. Aqui eu tô usando a broca 7. Agora, você junta novamente os pés. Encaixa um parafuso francês de no mínimo 5cm de comprimento pelo lado de fora. E pelo lado de dentro, você encaixa uma arruela e uma porquinha. Só que antes de você apertar bem, você confere lá embaixo a abertura de 40cm. E daí, então, pode apertar bem firme. Parafusa também do outro lado. E tá pronta a estrutura da nossa arara. Agora, se você quiser, você pode personalizar a sua arara. Aqui eu decidi colar umas fitas pra proteger os pés das laterais e pintar esses detalhes aqui do meio. Isso eu decidi depois que a arara já tava pronta. Se você decidir pintar alguma das partes, é melhor que você faça isso antes de montar a estrutura, né? Eu é que decidi depois e acabei pintando aqui. E pronto! Agora é só você encaixar um cabo de vassoura ou de ancinho, de alguma ferramenta, que é o toque final, ali na parte de cima. E agora você já pode pendurar todas as suas roupinhas e tal. Não você, né? Provavelmente o seu filho ou pra quem você estiver fazendo essa arara. Então já pode a criança mesmo organizar as roupas, deixar tudo ali da forma que ela quer. Ou você dá um auxílio, né? Pra ficar bonitinho e tal. E depois a criança fica à vontade também pra ter acesso a essas roupas, o que é bem legal. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem se vocês estão ansiosos por essa maratona de vídeos que tá vindo por aí. Tanto desse quadro, como também dos Vedas. Dos Vedas não, né? Dos vídeos todo dia. Me contem aqui nos comentários. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo aí com os familiares, amigos de vocês. Entra lá nos grupos de WhatsApp, ó. Compartilha esse vídeo com todos que vocês conhecem. Que tenha filho, que tenha sobrinho. Com todas as pessoas que conhecem criança por aí que queiram dar uma cara nova pro quarto. Todas as coisas que eu vou fazer aqui são bem simples. Não tem nada muito complexo. São coisas que vocês conseguem fazer. E vai deixar o quarto coisa mais linda. Vocês vão ver que lindo vai ficar esse quarto no final. O Lu vai amar, eu tenho certeza. E a gente tá muito feliz e ansioso também pra essa reforma. É isso, gente! Um beijão! Eu esqueci de falar do vídeo aqui do lado. Que saiu ontem. Tá aqui do ladinho, ó. Pra vocês clicarem. Tem vídeo todo dia, né? Então teve vídeo ontem. Me sigam nas minhas redes sociais também. Se você esquecer ou não receber a notificação aqui do YouTube. Você consegue ver lá no Instagram. Que eu posto foto, aviso, ó. Saiu vídeo novo no Stories também. Converso com vocês. Então me sigam lá também pra vocês ficarem atualizados. E caso o YouTube, né? Decidir não enviar a notificação como sempre. É, vocês conseguem saber quanto que eu tirei, que eu postei vídeo. Então é isso, gente! Um beijão! E tchau, tchau!